Você acha que é possível um projeto de literatura Se encaixar em publicidade, por exemplo? Ou são coisas muito distintas? É possível Mas você vai acabar chamando a atenção mais De publicidade infantil É o mesmo público O consumidor final é o mesmo A faixa etária é a mesma Por exemplo Você tem um teu portfólio focado em crianças De 3 a 6 anos, por exemplo Dificilmente você vai chamar a atenção de uma Nike Agora Uma Pampers? Provavelmente sim Marcas vieram na minha cabeça agora Mas pode ser Em ilustração infantil você pode pegar uma gama de produtos De empresas menores Aqui e lá fora Você pode chamar muita atenção Papelaria, por exemplo Você é da papelaria, trabalha em papelaria Uma vez a gente viajou Acho que foi na Bélgica Isso faz uns 6 anos O que tinha de produto, produtinho pra criança Com ilustração Que vinha dessa estética Da literatura infantil Eles estavam colocando em produtos Que a gente não vê tanto aqui Então isso ajuda demais Então Pensando assim Sim, você consegue É isso que eu falo muito também Na hora de escolher o teu mercado De atuação É mais pensar em temas Ah, vou trabalhar com as coisas pra criança Cara, você vai pra muito mercado Você pega games Você pega literatura Você pega publicidade Você pega papelaria Você pega animação Por quê? Porque você tá indo pro mesmo público final Porque no final das contas Vai ter a mesma estética ali E aí Já vai ter a mesma estética ali